Eu falo isso pra mim, mas, claro, pelo amor de Deus, tipo, 99% das pessoas que convivem comigo comem carne. As únicas pessoas são meus pais, meu irmão, que é quem convive pertinho de mim, assim, mas de resto. Então, assim, eu sei que depende do contexto, ninguém é mal por comer carne, não é isso, pelo amor de Deus, todo mundo. Mas é legal, gente, acho que a informação tá se espalhando mais, as pessoas estão entendendo melhor, e é bom você entender, pô. Não precisava, sabe? Eu acho que, tipo, não tem mais como comparar, porque tem muita gente que usa isso. Ah, mas os animais comem, é cadê alimentar, mas, pô, já saímos disso, tá ligado? A gente não é animal selvagem, a gente não, entendeu? Porque eu sou filha da puta, eu gosto de comer. Não, super entendo, é super compreensível, mas é bom entender, assim. Mas, tipo, tem umas coisas que é de, tipo, igual, eu descobri que o cigarro, eles fazem um teste em cachorro, mano, é animais. Não, eu não sabia. Nesses dias ele pega o cigarro e pega a fumaça e ele coloca dentro do cachorro pra respirar a fumaça do cigarro. Que horror, eu não sabia disso, não. Todo cigarro é testado em cachorrinho de três meses. É, então, nossa, é foda. Eu vi isso antes, ontem, que cura, né? Mas, cara, quase tudo que é pra uso, assim, interno, tá ligado? Tipo, remédio, ou então, tipo, pra uso que vai tocar em você, tá ligado? Maquiagem, tem que ser testado em algum animal antes. Mas eu acho que eles estão, tipo, tá saindo, sabe? Estão criando novas tecnologias. Teve lá que é a campanha do Ralph, né? É, eu vi. Do Ralph. Do coelhinho, né? É, o coelho, não viu? Não. Que é, tipo, uma campanha do coelhinho, que ele é um coelho de teste, aí ele vai contando como é o dia do trabalho dele. Aí ele fala, ah, eu sou cego, mas não se preocupa, não. É pro seu bem, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? É, pra conscientizar as pessoas. Tipo, pra deixar tu assim, caralho. Tipo, ah, eu tô cego por sua causa, mas tá de boa. Mas eu tô de boa. Ah, meu filho perdeu uma perna por sua causa, mas a gente tá de bem. É isso aí, tá ligado? É, pra conscientizar, não é importante espalhar a informação. Eu sei que não vai, tipo, parar agora, como ninguém vai parar de comer carne agora, né? Porque as pessoas falam, ah, Nanda, mas você vai ser vegetariano, tá todo mundo comendo carne aí, e o que você tá fazendo? Mas, pô... Mas já tem empresa que tá trabalhando 100% sem animais. Sim. É, não... Tipo, no mundo das maquiagens e tudo mais. Tem até, eu acho que... Não, tem muita marca cruelty free, muita, muita. Porque maquiagem é feita de animal? Não, mas é que tu tem que testar em alguém, tá ligado? Mas como assim? Por causa que pode dar, sei lá, um problema na tua pele, tá ligado? Pô, mas o cachorro não usa maquiagem, cara. É óbvio, né, mano? Mas vai testar numa pele. Não, testa do ser humano, parceiro. Não, é. Também, mas... Essa é a questão, mas aí vai vir uma outra questão. Tem que ser igual cigarro, maquiagem. No cigarro, não vem lá, o seu filho pode nascer, não sei o que, você pode pegar câncer. Ah, imagina a maquiagem, você pode pegar câncer. Quer usar, usa, é, ué. Tinha que ser assim, hein, ué. É, pode ser. Não, mas os caras já estão fazendo sem ter animal também. Não, mas já estão melhorando a tecnologia. É isso, gente. A gente vai... Pô, tem muito mais gente vegetariana agora, tem muito mais opção vegetariana, vegana no mundo e vai evoluindo. Eu acho que quanto mais vai ter opções, a galera... Pô, agora tem várias opções também. Acho que fora de ser vegetariana, é o nome vegetal. Todo mundo já pensa logo só... Pô, vou ter que comer só a folha. Mas se você parar pra pensar, é só tirar a carne. Eu mesma já tava falando. Eu odeio legumes, verduras. As pessoas falam, como você vive? Não, mas realmente eu sou meio esquisita, assim. Tem que acordar que é um pouco complicado. Mas eu fiz os meus exames recentemente, tudo certo, assim. Não faltando nada. Vegetariana, normalmente, é assim, quando o cara para de comer carne e vira vegetariana, ele dá uma engordada. Por causa do carboidrato, né? Que com muita massa, muita coisa assim, tá ligado? Porque é o que é o mais gostoso, né? Tipo assim, macarrão, essas coisas, vai continuar comendo, tá ligado? É, então, pô. É só ter tanta opção. Nossa, muita opção. Tchau, tchau.